Toda a comissão abriu, a porteira mandou pra fora, viajou, de cima pra baixo, de baixo pra cima, linda garoto, olha o show, olha a elegância, linda, 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 pega a mão, Félix Moreira. Eu aproveito essa excelente montaria para oferecer e agradecer a presença do deputado Fausto Pinato, presente aqui, sempre um apoiador do rodeio, e lá no sistema de imagem, a seleção brasileira traz os melhores competidores e essa disputa se errada, não tem como economizar e espora aqui em Ouroeste em 2022, tem que ir pra cima se espora ao máximo e foi isso que ele fez, vai ser avaliado, aguardando nota, 89 pontos.